Pessoal, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui, um vídeo bem simples, bem curtindo o carro mesmo mas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas que você possa ter sobre o Store Pix, se esse aplicativo paga de verdade, o que você tem que fazer lá dentro pra você conseguir fatorar, conseguir ganhar dinheiro, se é via Pix, o saque então eu vou passar aqui pra vocês a minha experiência, eu tô utilizando há pouco tempo, porque é um aplicativo novo é um lançamento, eu tô utilizando ele há 10 dias, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e eu vou falar pra vocês se eu já consegui fazer algum saque lá dentro, tá? e antes de mais nada, eu preciso te passar um alerta, um recadinho bem importante mesmo que vai prevenir e evitar de você perder o seu dinheiro, porque tem muita gente já com esse tipo de reclamação na hora que a pessoa vai comprar ali, que ela compra, paga, seja no Pix, no Crutch, no Débito ela perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso e não recebe o aplicativo e isso porque, como ele tá sendo muito falado, é muito sucesso aqui no Brasil já, tá? o hype do momento, isso chama atenção aí de pessoas que querem aplicar golpes eles vão lá, clonam num site oficial, faz igualzinho na hora que a pessoa compra, ela perde o dinheiro dela então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, também fixar no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? então vamos lá pessoal, o StorePix nada mais é do que um aplicativo aí onde você vai ter vários stories lá dentro pra você poder assistir que são empresas querendo que você assista ali, famosos, influencers e por que que isso é tão importante pra eles? porque tem um vínculo aí com a plataforma do Instagram e quanto mais stories você assistir quanto mais engajamento der aquele tipo de store mais vai entregar ali o Instagram, mas ele vai entregar pra outras pessoas então por exemplo, quem tá vendendo alguma coisa vai vender mais quem tá precisando fazer show vai fazer mais e assim por diante e é claro que a gente recebe, por isso que a gente não ia ficar fazendo isso de graça é claro que a maioria das vezes a gente faz já no dia a dia né a gente fica assistindo ali stories, rolando a página do Instagram e sem ganhar um centavo então com o StorePix a gente consegue receber dá pra ficar rico? não dá pra ficar rico pessoal, isso é um ponto que eu quero abordar aqui pra vocês mas dá sim pra você tirar uma excelente fonte de renda extra pessoal por que? primeiro, o acesso à internet só precisa disso o acesso à internet e o smartphone você já consegue trabalhar eu sugiro que você faça aí uns 10, 15, 20 minutinhos no máximo do seu dia pra você tirar uma renda de aproximadamente uns 900 até uns 1.500 reais que pelos dados que eu fiz por que eu falo isso? porque 10 dias utilizando, não bati nem duas semanas eu já consegui fazer 870 reais então ou seja, daqui 20 dias que vai bater um mês que eu vou estar utilizando o aplicativo com certeza eu vou chegar nessas metas que eu falei aqui pra vocês o saque à Veapix eu fiquei com um pouco de pé atrás porque eu falei assim, bom, eu fiz o dinheiro mas dinheiro bom pra mim é dinheiro na conta então eu vou sacar aqui pra ver se dá certo e 10 minutinhos caiu porque é via Pix, tá? então a gente não precisa ficar esperando o próximo dia útil ficar naquela prensão, né? se o negócio vai cair mesmo então vale muito a pena sim, pessoal tô gravando esse vídeo aqui bem simples pra vocês aí que ainda tem dúvidas sobre o aplicativo porque surgem dúvidas, eu também tinha mas é só experimentando mesmo pra saber quanto que vai conseguir faturar eu tô gostando demais é muito prática, muito simples você consegue fazer de onde você estiver agora há pouco eu tava fazendo aqui de assistir stories além de você se divertir de passar seu tempo porque tem uns stories muito engraçados a gente consegue ganhar dinheiro, beleza? então eu espero ter te ajudado espero que esse vídeo aí possa tirar todas as suas dúvidas compartilhe com seus amigos e evita cair em sites falsificados que isso vai levar seu dinheiro lembrando que o link tá aqui na descrição fixado no primeiro comentário forte abraço e até mais e aí Obrigado.